Senhoras e senhores, neste momento, terá início a cerimônia de assinatura do acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério das Relações Exteriores, que tem como objetivo promover o intercâmbio de informações e a cooperação técnico-científica para a capacitação de recursos humanos e o intercâmbio de boas práticas de governança. Na qualidade de representantes de suas instituições, assinam o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores e a excelentíssima senhora ministra Ana Arraes, presidente do Tribunal de Contas da União, assinam ainda como testemunhas o excelentíssimo senhor embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores e o excelentíssimo senhor ministro Bruno Dantas, vice-presidente do Tribunal de Contas da União, como executores do acordo assinam o excelentíssimo senhor embaixador José Augusto Silveira de Andrade Filho, secretário de gestão administrativa do Ministério das Relações Exteriores e o excelentíssimo senhor Adriano César Ferreira Amorim, secretário-geral da Presidência do Tribunal de Contas da União. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhora presidente do Tribunal de Contas da União, ministra Ana Arraes, senhor vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. Cumprimento, claro, também o decano, ministro Alto Alencar Rodrigues e o ministro Haroldo Cedras e, em nome também da procuradora-geral, junto ao TCU, cumprimento a todos aqui presentes. E não podia deixar claro de mencionar o secretário-geral das Relações Exteriores, em nome dele, todos os integrantes da Casa de Rio Branco. É com grande satisfação que celebramos hoje a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério das Relações Exteriores e o Tribunal de Contas da União, no contexto de iniciativas preparatórias à Presidência Brasileira, da Organização Internacional das Entidades Supremas de Fiscalização e Controle, a INTOSAI, cujo mandato de três anos se iniciará em novembro de 2022. Inédito entre nossas instituições, este acordo lança as bases para atividades conjuntas entre o órgão competente para a formulação de política externa, o Itamaraty, e o órgão responsável pela boa governança, pelo controle orçamentário financeiro do Estado e pela fiscalização do uso eficaz e transparente dos recursos públicos, o TCU. Com vigência de cinco anos, o acordo favorecerá o intercâmbio de ideias e valores, bem como o diálogo franco e regular do TCU e da INTOSAI, com outras organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas e a OCDE. Contribuirá também para reforçar a credibilidade do Brasil ao evidenciar o seu compromisso inequívoco com o alinhamento de políticas públicas aos padrões mais elevados de práticas internacionais. Senhoras e senhores, a eleição do Brasil à presidência da INTOSAI, ocorrida em 2005, resulta de importante esforço de coordenação entre o MRE e o TCU. O mandato que o país assumirá na organização prevê metas ambiciosas para fortalecer a voz das entidades de controle e fiscalização, mediante comunicação mais efetiva de ações, de parâmetros e de resultados. O Brasil buscará igualmente fomentar o debate em temas globais relevantes, como a transformação digital, a sustentabilidade ambiental, energética e financeira, a saúde e a recuperação econômica da pandemia e a igualdade de gênero. A Organização Internacional das Instituições Superiores de Auditoria, a INTOSAI foi fundada em 1953, como uma espécie de guarda-chuva da comunidade de fiscalização e controle externo de governos. Com 195 países-membros, trata-se de uma organização apolítica, autônoma e independente, com status de órgão consultivo especial no ECOZOC, o Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas. No contexto de preparação da presidência brasileira da INTOSAI, ademais de colóquios, seminários e reuniões para articular posições na esfera internacional, os membros titulares do TCU têm chefiado missões internacionais para construir pontes e estabelecer um canal de diálogo fluido e franco, com atores relevantes no processo, sempre em coordenação com as representações diplomáticas do Brasil no exterior. Ambas as instituições são seculares e simbolizadas por dois próceres da República, o Barão do Rio Branco e Rui Barbosa. A estatura desses vultos inspira a aliança que ora reforçamos entre nossas instituições. Tenho a certeza de que a importante parceria formalizada nesta data entre o Itamaraty e o TCU contribuirá para assegurar o êxito da presidência brasileira da INTOSAI ao longo dos próximos anos. E, com isso, eu parabenizo não só o ministro Bruno Dantas, que assumirá a presidência da INTOSAI, mas também o ministro Haroldo Cedrás, que eu soube e lutou reindamente pela eleição do Brasil, cujo testemunho tive agora há pouco e do qual me orgulho. E, claro, agradecer mais uma vez à presidente Ana Reis, pela honra que dá ao Itamaraty, presidente, de que celebremos esse ato hoje aqui nesta casa. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, para uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Bruno Dantas, vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Muito bom dia, agora já é tarde. Geralmente, eu costumo dar boa tarde depois que eu almoço, então, ainda bom dia a todos. Quero fazer uma saudação efusiva e agradecida ao chanceler, ministro de Estado das Relações Exteriores, Carlos França, dizer que para nós, do Tribunal de Contas da União, e falo aqui por delegação da presidente, ministra Ana Reis, é motivo de grande orgulho termos assinado, como fizemos agora há pouco, este acordo de cooperação técnica com o Ministério das Relações Exteriores. nos preparativos que temos realizado para assumir a presidência dessa importante organização internacional, a INTOSAI, certamente nós não teríamos o êxito, ministro França, que estamos tendo se não estivéssemos trabalhando de maneira muito afinada com o Itamaraty. O ministro França mencionou, a INTOSAI é uma organização apolítica, autônoma, e o requisito fundamental para que uma instituição se filie é exatamente a independência. Então, as instituições que compõem a INTOSAI necessariamente precisam ser independentes, porque eles não podem integrar o poder executivo e, portanto, gozar de autonomia plena para fiscalizar as contas e a gestão dos seus países. Por isso, ela congrega as entidades de fiscalização superior de cada um dos 196 países que compõem a INTOSAI. Este dia é um dia muito festivo, um dia que merecerá um registro importante na história das nossas instituições, exatamente porque documenta, formaliza uma cooperação que já vem se desenvolvendo com uma generosidade muito grande da parte do Itamaraty, que, ainda que não tivesse um documento assinado, tem nos dado todos os insumos, tem nos dado todo o apoio, e aqui eu gostaria de citar o embaixador Aquiles, que tem sido o nosso interlocutor frequente. Quando eu, muitas vezes, preciso de algo muito urgente, ministro França, já pelo próprio WhatsApp, eu mando uma mensagem para o embaixador Aquiles, que, de imediato, desembarassa qualquer tema que eu, eventualmente, necessite. Por isso, eu gostaria de finalizar essa minha brevíssima declaração, dizendo que hoje começa uma caminhada importante que, sem dúvida alguma, com o apoio do Itamaraty, o Tribunal de Contas da União pretende orgulhar muito o Brasil na condução dessa importante organização. Sabemos dos grandes desafios que o mundo atravessa, como se a pandemia fosse pouca coisa, temos agora uma guerra no coração da Europa, mas, certamente, os nossos diplomatas saberão conduzir a posição brasileira, e teremos condições de, muito em breve, em novembro, no Rio de Janeiro, confraternizar com todos os países que compõem a nossa organização, e, de certo, aproveitar essa ocasião para festejar o reencontro. Na medida em que a pandemia já cessa, já perde fôlego, será uma grande oportunidade para celebrar tudo o que, de melhor, esteja acontecendo na virada de 2022 para 2023, e aí, sim, o início da presidência do Brasil na ITOSAI. Muito obrigado, ministro França. É um privilégio estar aqui neste salão, que tanto admiramos, e, certamente, teremos muito trabalho à frente, pelo que agradeço, mais uma vez, todos os que estiveram envolvidos nesta cerimônia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.